Fique por dentro. Na noite de 14 de fevereiro, dia em que Tuporanga comemorou 63 anos de emancipação política e administrativa, aconteceu o lançamento oficial da 21ª Expofeira Nacional da Cebola. A festa é essa que hoje já é referência para toda Santa Catarina e o Brasil. Além de uma vasta programação que promete agradar todo tipo de público, os shows nacionais são as grandes apostas da organização do evento. Com Fernando e Sorocaba, Vitor e Léo e Michel Teló, que é a grande sensação hoje do sertanejo universitário do Alto Vale do Itajaí. Então venha para Tuporanga, faça daqui a sua casa. A noite festiva serviu também para coroar Beatriz Regina Bilk como rainha, Estefane Merimes e Larissa Ludwig como princesas do centenário de Tuporanga. Fique por dentro. Divulgação RBS TV. Fique por dentro.